A voz linda sociedade Boa noite eu vos dou Que se sintam à vontade E mais calmos do que eu estou Que é filha de um pagão Chamada Bárbara e que é santa Traga boa disposição A quem ouve e a quem canta Ao lado da nossa igreja Onde essa santa é venerada Que ela hoje nos proteja Com seu castelo e espada Que ela hoje te inspire Junto deste povo teu E também não se retire Da mente do Eliseu Peço a ela aqui ao lado Que a guia o meu cantar E que estejas inspirado Para me poderes ajudar Eu já estou um pouco gasto Pelo que tenho cantado para ir Mas hoje eu vou Ver se afasto Os nervos que tens em ti Tuas quadras têm encantos Isso em ti é comum E tens ajudado tantos Espero eu hoje ser mais um És dos cantadores prestáveis E queridos na freguesia E também um dos responsáveis Por haver esta cantoria Por estarmos aqui a cantar Por estarmos aqui a cantar Tentando ver o povo feliz Me pediram para ajudar Me pediram para ajudar E foi só isso que eu fiz Me pediram para ajudar Eu estava aqui a pensar Que uma freguesia destas Não poderia ficar Sem fazer as suas festas Digo isto nesta passagem E neste verso rimado Isso deve-se à coragem Da comissão do ano passado Há sempre homens bondosos Corajosos Daqui posso olhar para eles E se aqui há uns corajosos Rogério tu és um deles Rogério tu és um deles Tive coragem Tive coragem Foi de subir Estes degraus Até aqui Agora eu faço um apelo Para a freguesia apoiar Este Rogério rebelo Que ele está a precisar Minha resposta Minha resposta Não se atrasa Digo a ti E a multidão E a multidão Vamos ver se um santo Tu de casa Faz milagres ou não Agora Já te levantas Já estás menos pressionado Mas reparo Que quando cantas Estás muito mal encarado No que deses Acredito Mas tu deves reparar Se eu nunca fui bonito Se eu nunca fui bonito Decides que é esquisito Decides que é esquisito Estão Elis eu agora Para reparar Precisava mudar Precisava mudar A graduação Dos óculos Dos óculos que tinha na cara Eu estou aqui 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 A brincar Mansamente sem maldade Eu estou aqui E apenas A tentar A tentar Pôr-te muito mais A vontade Mesmo Eu não te quero Quero ver ao sério Pois Segundo Ideias minhas Se tal acontecer O Rogério O Rogério Sai hoje daqui De gatinhas Tu vais fazer Pela vida Lentamente Se canta bem Vais sair Vais sair de Cabeça erguida Não envergonhas Ninguém A cantar Junto do Rei A cantar junto do Rei Um cantador Um cantador Um cantador Tento vos dar O melhor Que sei Mas sei que não É bastante Tu deves compreender Rebelo que rouba e pavia Sempre se ouviu dizer Que não se fizeram num dia Acredita, não me engano Dizendo isto na cantoria Como seja, faz um ano Está igual ao primeiro dia Mas descansa que há esperança De neste convento seres monge Por isso rebelo descansa Devagar-se vai ao longe O que eu temo nesta altura É dizer alguns disparates E devido à minha estatura Ser um bom alvo para tomates Se é produtos que preferes De alguns que estão Sobre os muros Tu vais dizer Quais os que queres Se dos verdes ou maduros Digo a quem está ao redor Se houver tal desacato Os verdes será melhor Para não me sujar o fato A seguir a estes combates Até podes É dançar tangos Porque atrás dos tomates Até podem vir burangos Mas que isto ninguém esqueça Esta quadra Esta quadra aqui se encaixa Vejam se não me racham a cabeça Minha mulher está de baixa Que tenhas dó Do Eliseu No ataque A que tu decides E eu vou para São Bartolomeu Todo coberto De pevides Então vou-te apelar Este apelo Este apelo Que vou fazer Aproveita Para estorrar E convida-me Para comer Fala Falando em espécies agrícolas Rogério Tu vais informar Se existem Se existem Outros Hortícolas Com que tu Que irás levar Não Algo Por um bom Futuro E te digo Só por isso Olha que um melão Bem maduro Faz uma folha De cerveço Ele tem tudo Selecionado Ele tem tudo selecionado Já quase que faz uns sortidos Vejo que não é Muito virado Para frutos Mais compridos Se isso nos Der o destino Agora Apelo eu Se houver aqui Algum pepino Apontem Para Eliseu Oh Rogério Bem me vês Nem que seja Pelas costas Mas por favor Não me deix Uma coisa De que gostas Não me ofendas Digo Que lhe ante Desta gente Não faças Esse serviço Se saíres Daqui Como um andar Diferente Quase ninguém Dá por isso Se o andar For pouco Comum Neste lá Ergodeirões E dessa forma Em vez de um Já ficavam A ser dois Saíres Saíres Daqui Todo Prezado Circulando Ao redor Talvez mais Arregalado Mas ia já Ver melhor Oh Eliseu Só quer É paz Andar Diferente Até precisa Porque tu irias Atrás A consertar-me A camisa Este colega É fino Veja uma escola Do Eliseu Que por causa De um pepino O sarilho Que já deu Quem está Sentado Oh de pé Viu Brincadeira E canto A sério Mas meus Amigos Este é O verdadeiro Rogério Rogério Ninguém Me está A estranhar Nem os grandes Nem pequenos Que se isto for A brincar Talvez Me safe Mais ou menos Já tens Razul O Avel Espólio Porque Rogério Posso ver Que és Um motor A gasóleo Demora A desenvolver No que a cantoria Envolve Nesta conversa Rimada Quando o meu motor Desenvolve Chega uma curva A portada Sucesso Para ti Te auguro Pela finura Que tu tens E na rima És seguro Meus sinceros Parabéns Então eu Peço A ti Meu companheiro De cantar Se afei-me Bem Até aqui Talvez É ponto De parar Só que Antes De se parar Porque se pararmos Arrefeces Eu quero-te Elogiar Sinceramente Como conheces E sem antes O povo Te dar Aquilo que Tu mereces És uma joia Que eu Reconheço Uma joia De vários Quilates Eu Elogio E eu Agradeço Não quero Dizer Disparates Mas quando Pediste O que eu Mereço Já estava A imaginar Tomates Eu te Empurro Para correres Só Para ir Ires Mais Além Só Te Incentivo A Fazeres Pertenceres O teu Improviso Sempre Bem E me Orgulho De Pertenceres Ao Berço De Minha Mãe Ao caminharmos Para o fim Dizer isto Dizer isto Os aplausos Que deram A mim Deem em dobro A quem merece Ainda és um benjamim Que já devia ter Aparecido Agora Agora Já Toco O Clarim Para Seres Bem Recebido Rogério Rogério Se Depender De Mim Tens O Futuro Garantido Já É Ponto De Terminar Da Quinos Vamos Embora Espero A Ninguém Maçar Por Isso Vos Digo Agora Tenho Ainda Mais Para Cantar E Nós Não Ganhamos A Hora Agora Quero Ser Abraçado Por Um Cantador Castiço Por Isso Vem Para O Meu Lado Não Sei Se Eu Já Te Disse Isso Que Podes Do Dormir Descansado Fizeste Um Bom Serviço Este é Última Que Faço Acreditem Que É Assim Tentando-se Seguir no compasso Há Há Poucos Passos Do Fim E Te Agradeço Por Esse Abraço Significa Que É Muito Para Mim Adeus queridos emigrantes Que Que Nos Trazem Tanta Alegria Adeus Nossos Simpatizantes Por Por Gostarem De Cantoria E Adeus Distintos Executantes Que São Desta Freguesia Muito Obrigado.